Fala rapaziada, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Duda Garbi e hoje sou eu o convidado no Tomei Gosto e a gente vai bater um papo muito legal e tomar um café, porque a rapaziada aqui o Mar é craque demais, então não perde, tá muito legal. Hello, bem-vindo ao podcast Tomei Gosto, cerveja, café ou vinho. Hoje no nosso estúdio que puxa muito pro tom vermelho, eu recebo um tricolor aqui com muito orgulho no coração, quentinho que eu sinto, porque eu sou do 98 Futebol Clube e eu estou à frente de um cara que é pretinho básico, tem certas coisas que ninguém deixa de ser, você é e você é. Você já conhece ele, é o Duda Garbi, tem um canal bombadaço na internet que é podcast, que é YouTube, tem vídeo todas as segundas e quintas-feiras, um assado para... Ele é radialista, jornalista, já passou trote, hoje ele faz assado pra um monte de gente e vamos conhecer, vai ser legal, sapeca o like, você que tá no áudio faz o download do episódio e vem comigo, Duda Garbi, cerveja, café ou vinho. Prazer, velho. Obrigado pelo convite. Faz calor nessa cidade de vocês, hein, tia? Olha, tia, cerveja, café ou vinho. Vamos de café, pode ser? Claro, claro. Eu quero café porque acordei muito cedo hoje, tô cansado e um café vai me reerguer. Perfeitamente. Antes de eu começar o trâmite do café, que vinho e cerveja você bebe? Cerveja é um pouco menos, eu prefiro vinho. Entre os três que tu me ofereceu, por ordem, hoje eu tomo mais vinho, café e depois cerveja. Não que eu não tome, é apenas mais costume mesmo, sabe? Acabei, enfim, optando por outro tipo de bebida. Eu gosto muito de uísque, a minha bebida alcoólica preferida. Eu tomo vinho e uísque são as minhas preferidas, né? Caipirinha eu gosto também, aí depende mais do clima e tal. E acaba que eu, não sei, acabei optando por essas e a cerveja ficou um pouco de lado nesse ramo dos alcoólicos. Vamos falar do uísque, velho. Você tá naquele nível de uísque single malt? Você é o cara que já bebe uma Caylan? Já, já tomei, já tomei, mas não é o meu habitual, assim. Ah, eu tomo o Johnny Walker mesmo, né? Que é um vinho bem, vamos dizer, um vinho de entrada, um vinho bom, assim. É, eu costumo ter em casa, então às vezes eu chego do trabalho, não porque eu não chego mais porque eu trabalho em casa. Mas às vezes eu, cara, depois de um dia assim mais, assim, meio estressante, acontecer alguma coisa e tal, eu acabo tomando uísque, às vezes pra ver jogo do Grêmio também. Eu acabo vendo, porque o Grêmio me fez beber muito esse ano. Eu sei como é que é isso, eu sou cruzeiro. É, bah, vocês eram, se eu fosse eu acho que eu ia estar mais... Mas enfim, aí eu acabei pegando um costume, mas nada assim, absurdo. É mais por degustar mesmo, sabe? Não é por tomar tragos homéricos, assim, que o cara perde a conta. Não, é que eu tomei em casa mesmo, assim, eu e a minha mulher, assim. Cara, mas aqui em BH, aqui em volta, como a gente tem muito alambique aqui perto... Aham, aqui é com mais cachaça, né? É, é mais cachaça, é muita cachaça. Aqui é cachaça, é. Aqui é muita cachaça. Mas começou um momento da galera produzir uísques aqui. Ah, é? Porque o uísque é uma cerveja destilada, armazenada em barril. Sim. Então, já tem os caras que produzem cerveja, uma cerveja sem lúpulo, né? E aí o cara produz a cerveja e manda destilar. Então, você pega uma cerveja, destila e armazena no barril. Já começou um rolê da galera a fazer uísques lá em Porto Alegre, uísques locais? Mas ainda não, cerveja, assim, tem várias. É, tem tradição alemã, né? É, é. No interior tem, agora na Capitagora. Passou um pouco a época, algumas ficaram, né? Sim. Algumas, tipo... Bom, a mais famosa lá da época, acho que é a da do Biro, tu já deve ter ouvido falar, assim. Sim, famosa. Dos anos 90. E, tá, hoje a gente tem uma produção que já não é mais artesanal, mas agora é uma produção bem, bem, assim, numerosa em termos de litros. Mas tem outras, tem uma que tá se destacando muito, que os guris até abriram um bar que chama-se Al Capone. Sim, sim. Tem um bar chamado Al Cabar, que eles também vendem lá e tal. E eu sei também, porque um dos donos é meu amigo e ele, e nas entradas dos Jogos do Grêmio, é uma das cervejas que vende na frente ali, né, na esplanada da arena. Eles são os guris que, assim, é uma artesanal e que o negócio expandiu. Fora as convencionais, tem até uma que é a minha parceira do meu programa, que é a Bela Vista, que é da Fruc, que é de lajeado, mas é uma cerveja, né, pio, embora tenha vais, tenha várias, né? Mas essa é uma outra, assim, que eu posso te dizer que é bem famosa, a Polar lá, que só vende lá, né, que é uma outra bem famosa no Rio Grande do Sul, que os caras dizem que a Polar não pode sair do Rio Grande do Sul e tal. Então, ela é da Ambev, mas não, só vende lá, né? Legal. Não tem outro lugar, assim. Então, Tchê, eu acho que a cerveja é bem mais fabricada. Eu não sei ninguém que tenha feito fazendo uísque artesanal, não conheço. Ah, então, ó, próxima vinda de Duda Garbi aqui no Tomei Gosto, teremos um episódio de uísques artesanais primeiros. Cara, eu, com o maior prazer, eu gosto muito de uísque. Hoje, se não fosse, eu também, porque o uísque, ele não, ao contrário do vinho, que me relaxa mais em termos de sono, o uísque não, o uísque me deixa mais antenado, assim, é... E vinho, cara, você toma vinho pela cultura do Sul, é fazendo carne? Como é que é isso? Cara, é... E quando eu... Nos assados, algumas vezes eu já tomei com vinho. O convidado, eu tenho vinho em casa, eu ofereci e os caras quiseram. Geralmente, eu tomo Malbec com carne. E... Mas, assim, a minha mulher gosta muito de vinho branco. Sim. Então, direto a gente toma vinho branco, a uva que a gente gosta é som vinho branco, que é uma bem clássica, assim. Mas a gente toma vários vinhos, assim. Eu te confesso que eu passei a... É meio curioso, eu tomei um xixi do Galvão Bueno quando eu fui gravar com ele em... Xixi do Galvão Bueno, velho? É, é que vocês não falam esse jeito. Xixi é uma chamada de atenção. Ah, que susto, velho. Acho que você tomou um vinho ralo amarelo do Galvão, bicho. Não, xixi é um xingão, é uma chamada, um puxão de orelha, vamos dizer assim. Ah, uva. Porque ele veio e falou assim, aí eu pertei quais eram os vinhos lá que a gente ia tomar. Eu fui na vinícola dele, né, perto de Bagé, entre Bagé e Pelotas lá. Lajeado. Não, 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 é bem longe lá. Putz, agora me fugiu o nome exatamente de onde fica a fazenda dele, a Fazenda Bela Vista State. E eu gravei lá em fevereiro e na fábrica, cara, conheci toda a vinícola dele, ele cortou uva. Cara, esse conteúdo é muito legal. Eu vi, tá sensacional. Esse conteúdo é mais tudo legal. Se você não viu e ainda assista, um assado para Galvão Bueno. Vou botar o link aqui na descrição. Cara, esse conteúdo me dá orgulho porque foi incrível, porque eu fui na fazenda dele e foi a primeira vez que ele deu uma entrevista para a internet. Mas sem fugir do assunto o vinho. E cara, e aí até tem um corte que eu botei no Instagram, porque ele me pergunta algumas coisas e ele fala do terroir, terroir, terroir. Aí eu nem sabia, o terroir, a blend, tipo, eu não conhecia nada. E aí ele perguntou, qual é o que tu gosta? Qual é o blend que tu gosta? Eu falei, não, não, eu gosto de Cabernet Sauvignon, Sauvignon. Não, irmão, qual é a mistura? Aí eu, ah, aí não entendia nada do que ele estava falando e tal. E aí a partir dali eu levemente comecei a tentar entender sobre vinho para não pagar tanto vale. Mas eu ainda sou um cara bem distante de um conhecedor de vinho, mas bem distante, bem distante. Precisava entender bem mais. Eu gosto de beber. Graças a Deus, que bom. Que eu acho que é o melhor, né, disso tudo. A melhor parte, velho, é igual... Ah, eu que cozinhei, você falou, eu comi. Bom pra cacete. Cara, de onde vem a ideia de um assado, para? Eu achei sensacional. É uma ideia simples, na verdade, né? Nem é muito absurdo, mas acho que as ideias mais simples acabam parecendo mais geniais, assim. Se tu parava a pensar, várias coisas geniais são simples. Sim. E já me falaram várias vezes que a ideia é genial. Eu saio da RBS em março de 21. E aí eu saio para produzir conteúdo no meu canal. E o meu primeiro conteúdo foi jogando bola, né? Aqui eu vou moer o café, no seu podcast a galera, você faz churrasco. É como se eu tivesse assando a carne. É, então eu tô moando café, velho. Tá ótimo. Olha o cheirinho dele moído enquanto você tá aí, ó. Ah, maravilhoso. Porra. Ah, não, cara. Eu acho que você nunca tomou café. Eu acho que isso é assim, dessa qualidade, não. Mesmo. Pô, muito bom isso aí, tia. Nós vamos chegar lá. Tia, aí é o seguinte, eu saio da RBS e aí vou jogar bola. Eu faço uma série chamada Duda Vai a Campo, bastidores do futebol raiz. E aí eu sou, eu viro jogador de futebol do São José, que é o terceiro time de Porto Alegre, né? Tem Grêmio, Inter e o São José. Mas você fez pré-temporada, você treinou com os caras e tal. Tudo, é. Pré-temporada. Eu saí no BID, joguei o gauchão de 21. Isso tá no canal também. E aí, eu saio pra ir, pra jogar bola mesmo. Mas eu fui contratado, com o contrato e tudo mais, e faço um reality show lá no São José. Quando acaba o Campeonato Gaúcho, não tinha mais pra onde a série ir, né? A série acaba e eu falei, caralho, o que eu vou fazer? Você jogou contra o Grêmio, desculpa. Eu não joguei, eu fiquei, eu não concentrei. Tipo assim, na série, eu treino, eu começo a pré-temporada em fevereiro, e nós vamos até o final da primeira fase, que a gente ficou em sexto nesse ano, né? Eu classificava um quatro. Então, a gente não classificou pra segunda fase. Eu concentrei no jogo contra o Pelotas, que foi o penúltimo da primeira fase. Só que eu sou cortado na concentração, porque eu me machuquei na véspera do jogo, e eu achei que eu ia poder jogar, e eu sei que os caras iam me botar no banco, pelo menos, e tal. E, cara, a série até conta lá, eu tive que, a gente teve que mudar, né? Porque eu ia, a série eu ia jogar, né? A ideia da série era que eu jogasse um jogo. E aí, no fim, acabei não jogando, porque eu me machuquei, e o clube entendeu que poderia soar ofensivo, porque a série tava acontecendo durante, não é uma série roteirada, assim. A série aconteceu durante o Campeonato Gaúcho, enquanto os jogos iam acontecendo. Tanto que o treinador é demitido, a gente fica na zona do rebaixamento, tudo isso quase fudeu com a série, né? Porque a série ia ter que acabar, se o outro treinador quer dizer, cara, eu não quero um cara que não, né, gravando minhas coisas aqui, mas era uma convicção da direção da época, né? E aí, a gente, a série não termina, e a gente segue fazendo, eu e a produtora, pô, contratei uma produtora foda, assim, de cinema. Isso é grana. É, foi bem caro. Isso é grana, velho. Tipo, foi bem caro. Mas a série é Netflix, assim, a série não deve nada pra nenhuma série de, de, é muito, essa série é foda, vou te dizer bem a verdade, ela é muito sinistra, ela é muito bonita. E aí, resumindo a história, acaba a série, e eu falei, cara, agora eu tô desempregado, porque eu saio da RBS, né, e vou pra, e vou jogar bola. E aí eu falei, porra, eu tô desempregado, velho. E eu, mas eu queria sempre produzir conteúdo, né, mas eu me entreguei tanto pra série que eu nem pensei no depois. Eu falei, caralho, velho, tá, eu vou começar a produzir conteúdo. Aí o meu canal ganhou muito inscrito na época e tal, eu falei, bom, ao menos tem muita gente que quer ver minhas coisas. E aí, cara, eu sempre, eu sou jornalista de formação e eu adoro entrevistar. Aí eu chamei o Douglas, que jogou no Grêmio, no... Aqui a gente fala Douglas, seu boneco. Pode ser. É ofensivo. Eu chamo de barriga de cadela também. Aí, ó, também. Pode ser os dois. Aí o Douglas, recém, tinha se aposentado, ele tinha jogado no Havaí, ele tinha se aposentado, ele tinha recém sido anunciado pra jogar o Fute 7 do Grêmio. E aí, isso em maio de 21, e aí eu falei, cara, eu vou começar um conteúdo, não sei o nome ainda, mas, cara, vai ser na minha casa, eu vou fazer um churrasco e a gente fica conversando, tu tem como tu ir lá? Ele, não, vamos lá, te ajudo e tal. Cara, aí eu tinha um gurizão que trabalhava comigo, cara, era uma câmera, não era parada, ele ficava dando tiro, assim, pra cá e pra mim, e pro Douglas e pra mim. Sabe, não tinha, é que nem aqui que tem três câmeras paradas. Era uma câmera. Era uma câmera. Tinha, não tinha dinheiro pra nada, né? Tipo, tinha dinheiro pra pagar pro cara... Video maker, a diária do video maker. É, exatamente. O cara fazia assim, fazia aqui, papapá e tal. Tá lá no canal até hoje, assim, se tu ver a transformação, tipo assim, pega o do Soares, que é o que mais foi visto. Pro primeiro, a diferença é um abismo, assim. Aí, esse foi o primeiro. Cara, o primeiro, velho, ele já fala tanta coisa, assim, diferente, que, cara, já sai no Neto, os caras já pegam os cortes, já mete no Donos da Bola, sai na Record, sai na SBT, sai na Globo.com. Ele falou umas coisas, por exemplo, que estourou, que óbvio que depois ele foi no pó de pá e estourou muito mais. Mas ele falou lá primeiro que ele ganhava, eles ganhavam 90 mil pro jogador pra ganhar do São Paulo, na época do Andrés. Ele disse que o Pato, que o Danilo Fernandes ameaçou o Pato de dar uma bomba no Pato depois daquele pênalti que ele erra contra o Grêmio, na arena que o Dida, ele tenta dar uma cavadinha, o Dida só para e pega o pênalti, eles são eliminados. E, cara, ele falou tanta coisa, velho. Meus caras picotaram e botaram, sei lá, 10 minutos de corte no Neto. Cara, e aí um, puf, deu uns 300 mil visualizações, assim. Então você não, desculpa a pergunta idiota, mas então você não esperava que ele fosse que fosse bom batão, não. Achei que eu, eu confiava muito no meu trabalho, mas assim, no primeiro, o primeiro, o do Douglas que é quase um dos mais vistos do canal, que depois eu fiz o Galvão, o Renato, o Soares, aí passaram, mas até pouco tempo eu era o mais visto do canal, o primeiro. Cara, isso é tipo o Pearl Jam, que fez tênis e explodiu no primeiro. Cara, isso é, eu dei uma sorte gigante. Aí eu falei, cara, é isso? E aí, quando eu fui subir o conteúdo, eu criei o nome, assim, eu falei, vai ser um assado para, porque daí toda vez que eu convidar alguém, só muda o nome, né? Então, um assado para, fulano assado para, beltrano assado para. E assim, assim foi. Isso foi 21? É, maio de 21. Cara, então... Tem dois anos e meio. É, então eu não sou meio que aparentado, que isso aqui começou em 2019, eu só não explodi. Não, explodiu sim, cara. Eu olhei, cara, lá tá cheio de inscrito, velho. Tá cheio de inscrito. Não, é... É que assim, eu vou te dizer... É... Tá, primeiro que tem uma dedicação exclusiva minha, né? Tu ainda faz o ar... 98 Futebol Clube, é. Todos os dias. Isso dá uma diferença danada, velho. Tipo, eu vivo do meu podcast, é a minha vida, né? Eu dedico 100% do meu dia aquilo, assim. Aí atrás e tal. Tanto que, o que que acontece? O canal vai crescendo, né? Com o passar do tempo e tal. E aí eu vou pensando, cara, como é que eu vou seguir sendo relevante? Só que em Porto Alegre não dá, entendeu? Porque tem uma hora que acaba. Sim. Esgota. É, a gente é parecido nisso, mineiro e gaúcho. Exatamente, porque a gente não tá em Rio de São Paulo, então a gente não tem uma abundância de gente, sabe? E se quiser abrir o, como é que chama, o leque, a gente não tem opção, né? É, porque aí um dia você vai falar com o Falcão, vai, vamos supor. Que é uma figura nacional, dentre a boleiragem, né, assim. É, fala aí já. Pode falar qualquer um aí que eu já gravei. Pois é, você vai falar com o Falcão. Ah, vai fazer o Falcão, vai fazer o Dinho, o Derley. É, o Derley. O Christian, o Guia Azul, o Klemmer, o Tyson, o Nilmar, todos esses caras já fiz. A turma da música de lá? Fiz alguns, fiz alguns, não todos, porque o meu foco é muito futebol. Ah, tá. Muito futebol, é, há algumas exceções, assim, que eu abro, que eu entendo que vale a pena, assim. A minha ideia do assado é futebol, jornalismo esportivo, assim, né, então tem... Ou jornalismo de entretenimento, que é o que eu faço da minha vida. Esse pode ser meu? Não, esse não pode ser seu, esse é o seu. Inclusive você vai ganhar esse café. Tá? Ah, o cheiro é maravilhoso. Ele tá noído aqui. É, vai sentindo o cheiro. Esse é o café do Cris. Esse é o São Santa, eu imagino, do Ana, das Matas de Minas. Ele tem uma pontuação 85,7. Ele é um catuaí e catucaí vermelho. As notas que ele tá indicando aqui, o que ele dá é de chá de rosas e caramelo. Ele é colheita manual a mil metros, torra média. Ah, aqui tem um cartãozinho bonito. E essa embalagem carrega uma história da cafeicultura de caratinga da década de 70, Jairo Soares. É o café do Cris. Mas aí eu tenho que... Já tá moído? Já tá moído, claro. E deixa eu te perguntar, esse é o que tu acha que eu não posso botar nada? Tomou assim? É que eu não acho, eu te sugiro. É, a minha sugestão. Primeiro experimentar sem. Vou experimentar sem, então. E quem curtiu, siga a arroba Cris, o barista. Aí você vai me falar se ela é amarga ou não. Ah, é ou não mesmo. Aí. Mas se quiser botar a duas, você não te põe, tá? Não, tá gostoso assim. Não precisou, esse não precisou. É, cara, a teoria da cerveja... A gente falou da cerveja artesanal. A teoria da cerveja antiga, de larga escala e da artesanal. Antiga, você tinha que gelar, 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 gelar pra dar conta de beber. É, bem gostoso. E à medida que ele vai esfriando agora, ele vai ficar um pouco mais aromático. Ah, é? Enquanto a gente tá conversando. Então, também. Nós vamos tomar ele aqui, depois nós vamos fazer com tônica e gelo. Tá, depois... Será que eu gosto mais de bebidas frias do que bebidas quentes? Então tá tudo em casa, pai. É. Vai rolar um cafézinho gelado aqui e esse café você vai levar. Lá pro sul, pra sua mulher chegar e falar assim... É, minha mulher vai adorar isso aí. Você tem que falar assim, amor, tô sem um café de Minas pra você. É, ela vai adorar, tia. É, ela ama café, ela toma café todo dia, a gente acorda, ela vai lá esquentar água pra mim, né? Eu vou lá, esquenta a água. Cara, mas aí você fez um assado, para, e bombou, e você fala com a galera e tal. Mas então é mais jornalismo esportivo. Isso. Barra entretenimento, porque acho que... É, pega os guris lá do pretinho, todos foram já. Nossos primos, nós somos primos de longe. Não, a gente só nos conhece. É verdade, é verdade. A gente é prima, duas raças muito parecidas, né? É a turma da narração esportiva e tal. E a boleiragem. Isso. O último que eu me lembro de ter visto, não sei se é o mais recente, é o do Soares. Já tem outro depois dele? Eu postei o grande depois, o goleiro. Ah, tá. Então, perdão. Mas foi segunda. Ah, então... É muito pouco tempo. Super recente. Não sei se a gente está ao vivo ou não. Não, mas tudo bem. Tudo bem. O pessoal entende. Aqui entende-se. Há um tempo, um intervalo espacial no Tome em Gosto. Mas é muito... O Soares é o último absurdamente relevante, porque deu quase um milhão de visualizações, porque eu nunca cheguei num milhão. Nenhum. E ele, agora, nesse momento que a gente está gravando aqui, está com 930. Ah, vai bater um milhão, hein? Eu acho que bate mais um, sei lá, uma semana, bate. É, bate. Bate. Tem aquela pergunta clichê-saça, velho. De, ó, você se imaginou falando, você se imaginava nisso. Eu quero transformá-lo em outra coisa. Eu vi uma entrevista sua falando que na conquista da Libertadores do Grêmio... É verdade. Te liberaram no gramado e do gramado você conseguiu entrar no vestiário. É, foi isso mesmo. Né? É... Por insistência minha, chatíssima. Méritos do repórter. O repórter está lá para perguntar. É. O segurança está para negar, você está lá para perguntar. Isso. Mérito seu, parabéns. Uhum. É... Mas o Soares é uma figura mundial, cara. Teve até um corte meu aqui do programa, que o Soares fez um golaço no Cruzeiro esse ano. Sim. Que eu estava em casa vendo o jogo e falei, cara, putz, que golaço a minha namorada atleticana. Lá na arena, né, o gol. É. Falei, que golaço. Aí na hora que eu ia ficar puto assim, dar um soco no ar, eu falei, não, mas pelo menos foi o Soares, né, velho. Tipo, eu me senti confortado. Não, pô, tomei um golaço, mas foi do Soares, né. É, pelo menos foi do Soares, é. Pô, o cara chegou com o começo. Mas, assim, falar com o Soares pra você, era o Soares, era um cara do Grêmio, como é que é o entorno dele? Porque a gente ouve falar que ele é até, de certa forma, simples comparado com os top assim do mundo. Ah, eu nunca tive, assim, a convivência com nenhum outro cara desse tamanho, né. Nunca cheguei perto do Cristiano Ronaldo, eu cheguei perto do Messi e tal, mas eu nunca tive mais do que 10 segundos perto do Messi e do Neymar também. É, mas ele é muito simples. Tchê, o negócio do Soares, cara, é, o que que acontece? O Lucas Leiva é muito meu amigo, de tempo, porque ele, né, formado no Grêmio e tal, saiu, ficou 15 anos fora, fez a carreira dele e ele volta pro Grêmio e dá o problema que ele teve no coração e para de jogar bola. Casualmente, eles se cruzam no Grêmio, né. O Lucas saindo e o Soares chegando, certo? Então, o Soares é anunciado dia 31 de dezembro, né, e o Lucas descobre o problema no coração por ali, assim, um pouquinho, lógico, logo no início do ano. Então, eles não jogam, eles se cruzam e não tem contato dentro do clube. Mas o Lucas faz a recepção dele. E por eu ter esse contato muito grande com o Lucas, logo no início, quando o Soares chega, eu já tenho a oportunidade de conhecer ele por causa do Lucas. E aí, eu tive, além de não só conhecer, e isso já era um desejo meu, quando ele chegou, já falava, Lucas, eu preciso conhecer esse cara, velho, porque... Mas daí era o fã absurdo de futebol, né, tipo, é surreal o cara estar em Porto Alegre. Até hoje, eu acho que a gente não consegue muito entender o porquê que ele foi pro Grêmio, assim. Eu perguntei pra ele até, tipo, por quê? E ele explica, mas pra mim é meio absurdo, assim, como ele veio parar. Mas ele veio e tava aí. E o melhor amigo dele em Porto Alegre é um dos meus melhores amigos. Então, era natural que em algum dia do ano eu ia ter a oportunidade de conhecê-lo. Isso eu já sabia disso. Porque o Lucas vai me falar, calma, coração, que eu vou te apresentar. Só que, cara, como é que acontece essa apresentação da forma mais inusitada possível? Eu tava no Planeta Atlântida, que é um festival lá no sul. Aqui a gente teve o Pop Rock Brasil durante muitos anos. Eles eram festivais, na época áurea, era um lance meio parecido, assim. Ainda tem lá, não sei se aqui acabou. Lá ainda tem, aqui... Acabou. Enfim. Tá, enfim. É, cara, um festival gigante no litoral. Lá, lá no litoral. E tradicionalíssima, assim. Então, tipo assim, nesse final de semana do Planeta, cara, muita gente se desloca pro litoral. E, cara, é uma social, tipo assim, vai... Se os caras tão de folga, os caras vão. Vai todo mundo pra lá. E eu tava nesse festival. O Grêmio tinha jogado E-Tarde, Grêmio é Moré. O Luiz tinha feito dois gols nesse jogo. E eu tava no festival. O festival começa a final da tarde e vai madrugada dentro. E aí, eu tô lá no festival e a minha mulher, com alguns amigos e tal. E a esposa do Lucas me liga. E eu... Como tinha dado problema com o Lucas do Coração, quando ela me liga, eu... Aconteceu alguma coisa, né? Daí eu atendi, só que tava no meio do festival. Eu disse... Oi, Ar, o que que houve? Não, é o Lucas. Eu falei... Cara, aconteceu alguma coisa? Ô, meu... Tu consegue ingresso pro Planeta? E aí, eu... Ah, é possível? Como é que eu... Eu tava... Era um camarote e tal, mas eu não... Eu tinha trabalhado... Ah, o Planeta Atlântica é da RBS, tá? É da RBS, sim. Então, eu conheci todo mundo, mas não trabalhava mais lá, né? Já tinha dois anos. Foi esse ano e isso aí, né? Eu falei... Cara, não tem como conseguir, meu. Não, cara. É que o Luiz tá... Não, ele falou bem assim... Cara, não. É que o Luiz quer ir no festival. Só que não me veio o Luiz Soares na cabeça. Aí, eu falei... Cara, manda o Luiz falar com o pessoal da RBS. E aí, ele insistiu. Eu falei... Não, o Luiz Soares. Bah. Daí, o mundo parou, né? Eu disse... Se o Luiz Soares quer vir no Planeta Atlântica aqui, ó. Sim, tu consegue ingresso pra ele? Eu disse... Claro. Não, não. Consigo. Não é assim, né, tio? Tipo, botar o cara pra dentro. Aí, eu falei... Cara, não consigo. Cara, é porque ele ama a Ivete Sangalo e tinha Ivete Sangalo, né, no dia. Ele ama a Ivete, ele quer ir ver a Ivete. Ele tá aqui em casa. Ele acabou o jogo. É a primeira vez que ele saiu de casa, né? Sim. Então, ele jogou. O Lucas acabou o jogo. Ele foi pra casa do Lucas, que eles eram vizinhos de condomínio lá. Aham. E foram pra praia. E aí, eu falei... Não, deixa pra mim. Vou resolver, bati. Me dá dez minutos aí. Aí, cara, conhecia todo mundo da empresa. Aí, fui nos donos da empresa. Falei, cara, tá acontecendo isso, isso, isso. O Luiz Soares quer vir ao planeta. O cara, o quê? O Luiz Soares. Eu falei, é, o Luiz Soares quer vir ao planeta. Mas tudo... Para só porque o cara me pega no braço. Vem cá, meu. Chamou o chefe de segurança da porra toda. Assim, meu. O Luiz Soares. O quê? Luiz Soares. De carro, tal. Vai rolar na entrada. E eu falei, porra, vai rolar, velho. E aí, cara... Daí o Lucas me liga. E aí, meu? Eu falei... Estão nos ouvidos. Os caras já estão te esperando aqui na porta. Tu vai entrar na rua de trás e vai entrar aqui. Tinha... Resumindo essa história que é absurda, assim. Dá dez minutos. O Lucas chega com o Soares pela rua de trás do evento. Entrando atrás do palco, um evento de sessenta mil pessoas. É, gigante. Quenta mil pessoas, muita gente. É, gigante. E aí, o cara... O segurança fala, Duda, vai lá recepcionar eles, então. E aí, tu... Né? Tu entra aqui com eles. Aí, fui. Minha mulher ficou esperando. Assim, eu fui lá. E uma rua escura, assim, tipo... Né? Assim... É uma rua que começa lá atrás. E lá no final é o portão onde eu estava, né? Que dava pra dentro dos... Né? Uma área gigante que dava pra dentro dos... Dos camarim, do backstage do negócio. Então, começa a vir um carro lá. E eu... É, banando. Os caras começam a vir. É o Lucas e o Soares no banco do lado. E aí, o Lucas... Abre, né? O coisa, eu entro aí. Aí, quando eu entro, foi a primeira vez que eu me dei de cara com ele. Ele falou assim, ah... Na hora, já tu que a Sars carne mal passada, né? É, a primeira coisa que ele fala... Deu, é, pois é, sou eu e tal. Não, então tá, vamos ver se tu vai nos botar pra dentro e tal. Já começa assim. E aí, eu... Não, Luiz, fica tranquila. Que quem manda sou eu, velho. Nem te esquenta. Tu pegou aí com a pessoa certa. E aí, a gente foi passando. E aí, os caras olhavam. Como os caras já sabiam... Eu falei, dá luz alta, dá luz alta. Eu dava luz alta. Os caras, ah, não. Pode passar. É, abri o portão. Abri uns três portão. E a gente tá no backstage. E aí, no backstage, eu vou lá, busco a minha mulher. É, e os caras nos dão as pulseiras. A gente anda no backstage. E vai até o palco. E fica no palco. E aí, vem de sangá-lo a dez metros da gente. E, cara, ele me olhava com os olhos assim, né? Tipo assim, cara, quem é esse cara que a gente tava em casa? O cara me botou dentro do palco. E aí, quando a gente dá por mim, assim, tá eu, o Lucas, ele, as esposas, o governador do estado, num, num, sei lá, num, tipo essa sala, assim, sabe? Um cinco por cinco, assim. No palco. Que loucura, velho. Cara, e os donos do evento olhando a gente, assim, porque o segurança não deixava os donos do evento entrar. Ah, porque o segurança do governador também é PM, né? Então, tipo assim, cara, os donos do evento não chegavam perto dele. E estávamos nós. Cara, acaba o negócio e o Lucas falou, meu, tu acha que a gente consegue conhecer a Ivete? Aí eu falei, ah, puta, aí começou a virar prova de gincana, assim. Não, conhece a Ivete. Não, entrar no camarim da Ivete. Tirar foto com a Ivete. Consegue umas bebidas pra nós? Não sei o que pra nós. Aí eu, puta merda. E, cara, eu fui indo e fui... Como eu conheci os caras, eu fui pedindo aos caras, não, tá beleza. Cara, levamos, fomos, tiramos as fotos com a Ivete e tal. E fomos embora, velho. Saímos pela porta com nós. Então, não vimos todos o show. Acaba o show. A gente vai pro camarim, tira a foto com a Ivete. Todos eles, né? Eu, eles, o Luiz Soares e a esposa dele. E fui embora. E aí ele pega e me deixa em casa. E eu achei, cara, não pode ser verdade, né? O que aconteceu agora, assim. Que isso. No dia seguinte, o Lucas me liga e tal. Meu, a gente vai fazer um churrasco aqui em casa. Meu, o Luiz falou pra te convidar e tal. E agradecimento. Vem pra cá. Eu falei, não, óbvio. Aí, uma hora eu tô aí. Chego eu lá. E, cara, ficamos até as seis da tarde. Conversando, assim. Sem gravar nada, zero. Conversando, na beira da piscina. Baita dia, verão. Um cara assando uma carne pra nós. As famílias, tudo. As crianças brincando. Cara, ficamos trocando ideia, assim. E ali, ali ele... Aí eu comecei a conhecer e tal. E aí o Lucas falou, ah, o Duda tem um... Um conteúdo que se chama tanto. Ele, ah, já me falaram e tal. Só faz carne crua. Eu não gosto de carne crua. Aí começou a falar de churrasco e tal. Nada. E falamos da vida dele. Aí ele já tinha jogado alguns quatro, cinco jogos. E ali eu lembro que ele me falou. Ah, meu, eu tenho que falar todo. Toda hora eu tenho que falar e tal. Eu falei, cara, de repente fala com o assessor do Grêmio. Pede pra dar um tempo. Ou para de fazer gol, né, cara? Porque chegou, fez três gols na estreia. Tipo, é óbvio que os caras vão querer te ouvir. Enfim, isso foi em fevereiro, velho. Aí eu postei a foto. Em fevereiro, tipo, a foto... Nunca tinha passado cem mil curtidas. Tipo, a foto explodiu, assim. Foi um absurdo. E aí começou os caras... Tu tem que fazer gravar com ele, tem que gravar com ele. Só que, cara, é muito foda. É um cara muito grande. Gravar com ele é assim. Ah, não, barbado. Vamos gravar com ele. Não é assim, velho. Então, ali, sem querer, se plantou uma semente. E aí o ano foi acontecendo. Eu não ficava toda hora, o Lucas veio com ele. Ô, meu, veio com ele. Não falava mais nada. Aí, pô, eu sou muito amigo do Lucas. A gente seguiu vivendo e tal. Convivendo normal. E às vezes ele dizia, ô meu, bah, ontem aconteceu... Porque aí o filho do Luiz começou a jogar no Grêmio. O filho do Lucas também. Então, ele é vizinho. Então, ele se dava. Falei, ah, meu, falei ontem com o Luiz. Ele disse que vai, hein. Não sei o que. Ah, tá. Quando é que ele vai? Não, não tem data. Mas ele disse que vai. Ah, tá bom. Isso em março. É tipo, me liga segunda-feira. É, exatamente. Não, vamos falando. Beleza, vamos falando. Tá. Aí, abriu. E as coisas foram acontecendo. Aí chega, por exemplo, no meio do ano. Dá aquela treta lá. Não, porque eu vou sair. Porque o meu joelho, não sei o que. Ah, já era. Meu assalto foi pro Brejo, né? Tá bom. Bom, nem falei mais nada, né? E o Lucas também nem sabia. Disse, cara, nem tô ligado o que tá acontecendo. Nem fico perguntando e tal. Aí eu falei, tá bom. Vida que segue. Segui minha vida. Fui tocando, pá, pá, pá. Aí teve um momento que ele me convida de novo pra ir lá na casa dele. Ele foi poupado de um jogo. Ele tava lá vendo o jogo do Grêmio. De novo. Ficamos vendo o jogo junto e tal. Pedimos um sushi. Beleza. De novo. E aí acabou. Eu falei, pô, meu, se tu me der a oportunidade e tal. Não, vamos combinar, meu. Fica tranquilo. Tô te contando bem como foi o ano inteiro pra eu conseguir chegar lá onde chegou. Tá bom. Fomos passando. Deu as tretas essa. Esse jogo foi um pouquinho antes dessa treta, tá? Do joelho. Então, vamos lá. Por maio, assim. Foi um jogo contra o ABC, tá? Ele é poupado do jogo da ida na Copa do Brasil. Depois acho que o Grêmio pega o Ferroviário. E depois acho que o Cruzeiro. Acho que foi mais ou menos isso. E aí... Então, contra o ABC, a gente vai lá... Aí dá o negócio do joelho. Bom, aí eu falei, não vou mais encher o saco do cara. Passou, não vou mais. Cara, o negócio do joelho foi em junho, julho. Então, agosto, setembro, outubro. Aí eu falei, meu, o cara já disse que vai ficar, mas vai embora no final do ano, meu. Outubro já. Novembro. Falei, carai, velho. Se eu não forçar a barra, faltou um mês, o cara ia embora, um mês e meio. Vai, agora, né? Aí eu falei, Lucas, agora eu vou ter que te encher o saco. Passou três, quatro meses assim, eu sem falar nada. Falei, meu, vê lá com ele, cara. Vê se ele não... Aí ele... Não, ele disse que vai gravar contigo na data FIFA. Aí eu falei, não, fechou. Quando é que a data FIFA olhei? Era, acho que novembro e tal. Chegou, ele foi convocado. Não tinha a data FIFA em Porto Alegre pra ele. Eu falei, pá. Perdi, né? Aí eu falei, pá. Aí o Lucas Fomeu faz o seguinte. Fala com o assessor do Grêmio, o Igor. E explica. E diz pra ele falar com o Soares. Porque como ele tá no dia a dia, vai levar a pessoa, só lembra, tu tinha combinado com o Dudo e tal. E dito e feito, ele foi lá e ele falou assim, não, eu não esqueci. Olha que foda, velho. Eu disse, não, eu não esqueci. Disse pra ele que na volta da data FIFA, eu vou lá na casa dele. Aí eu falei, pá. Aí o Igor me manda, meu, vai rolar. Ele me disse aqui, vai voltar da data FIFA, ele vai na tua casa. Falei, tá bom. Foda. E comecei a tremer as perninhas, né? Daí um dia eu tô em casa, tomando um vinho com a minha mulher. Na segunda-feira, pré-gravação. A gravação foi numa sexta, dia 1º de dezembro. Então, cinco dias antes. Ele te marcou a data, você sabia? Então, daí na segunda-feira. A gravação foi no dia 1º de dezembro, tá? A gravação. Eu coloquei ao ar no dia 4. Sim. Tá? Tocou no dia 1º. Então, o dia 1º foi sexta, então, quatro dias antes. Na segunda-feira dessa semana, eu tô tomando um vinho na minha casa. Daí, só que o meu celular tá assim. E aí, eu não tô olhando e tal. E eu pego, tinha umas quartzes, chamado Lucas. Aí, aconteceu, né? Mas eu não tava esperando isso. Aí, eu olho, abro o WhatsApp. E até atende, ô idiota, não sei o quê. Tô com o Soares, é aquele que quer marcar a data. Aí, eu falei, pá, perdi. Aí, liguei, ele assim, ô animal. Ele tá aqui do meu lado, não sei o quê, meu. Anota aí, dia 1º, 11 da manhã, na tua casa. Eu disse, não, não pode ser. Dia 1º, 11 da manhã. Foi, jura? É certo? Certo. Dia 1º, 11 da manhã, na tua casa. Eu falei, irmão, obrigado. Não sei nem como te agradecer. Não, meu, só não faz cagada, que agora é contigo. Não, não, deixa pra mim, meu. Aí, desliguei, e ele me manda uma foto dos dois. Assim, tomando um... Tavam tomando um vinho, assim. Nem sei se tava tomando um vinho, mas, assim, tá ele ali e tem a família, assim. Uma espécie de despedida, eu acho, sabe? Porque foi agora isso, né? Tem pouco tempo. E aí, ele manda. Sexta-feira, dia 1º, 11 horas da manhã. Aí, eu falei, bom, agora tá registrado. Aí, comecei a me organizar. Aí, fiz tudo, né, que tinha que ser feito, assim. Aí, imprimi as coisas aí, com a ajuda dos guris que me patrocinam lá da marca. Aí, comecei uma... Aí, eu roteirizei a entrevista. Aí, foi entrevista parada que eu mais me preparei, assim, sabe? De, tipo... Pô, cara, o que será que é legal nós conversar? Aí, eu vou... Aí, ah, é o único detalhe. Cara, uma hora, tá? Falei, não, uma hora. Uma hora é uma hora, uma hora é uma hora. Aí, roteirizei. Aí, pensei, cara, pra uma hora, acho que tem que tocar nesse assunto, nesse assunto, nesse assunto. Pá, 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 pá. Beleza. Aí, na quarta, isso foi segunda. Aí, na quarta-feira, eu mandei uma mensagem. Aí, o Grêmio jogou na quinta, contra o Goiás, em casa. Aí, eu mandei na quarta. Igor, tá tudo certo? Ele disse, sim, me confirmou, tá tudo certo. Bom, aí, ele foi receber um prêmio na Assembleia. Legislativa lá em Porto Alegre, cidadão do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, sei lá. Ele disse que foi uma aglomeração em volta dele e tal, aquelas coisas. Não tiveram muito cuidado com isso. E disse que ele não achou muito legal. Assim, pra não usar outras palavras. Não achou muito legal é suave. É suave. Aí, o Igor me falou, meu, tu cuida. Porque rolou lá na Assembleia uma aglomeração de fotos e tal. Ele não achou muito legal. Então, tia, não é tu os caras que vão gravar, tá? Eu falei, não, não vai ter mais ninguém. Tu fica tranquilo. E não falei pra ninguém, tá ligado? Tipo, porque se não dá certo e eu espalho, é um vale gigante. É um ouro pra mim, né? Então, eu fiquei quieto, cara. Foi horrível ter que guardar segredo, né? Dois, três anos. Eu não falei pra ninguém, cara. Falei pro meu pai, né? Tomei um mal, vai. Você ia pra cama. Eu só sabia a minha mulher que tava do meu lado, exatamente. Eu vou entrar em Salso Ares. Eu vou entrar em Salso Ares. Exatamente. Não falei pra nenhum amigo, não falei pro meu pai que vê tudo que eu faço. Falei pra ninguém, velho. Falei, ó. Cara, chamei os guris da produtora, armamos tudo. Quinta-feira já tava tudo pronto. Cara, já gravei tudo a abertura antes, pra eu não perder tempo de uma hora, tá ligado? Então, gravei tudo que eu tinha gravado antes. Fez o dever de casa. Fiz o meu dever de casa. Tudo pronto. Sexta-feira, meu, 10h57, o cara tava lá em casa, velho. Aí, meu, tamo chegando, localização, pá. Eu desci, esperei, levei os guris que trabalham comigo. Meu, o cara chega numa simpatia e eu com... Até eu ver o cara entrar na garagem da minha casa, eu tava cagado, velho, tipo... Com o C na mão, não é isso? Exatamente. Confio fora, amor. E depois é o que as pessoas têm acesso, né? Que é o conteúdo. Cara, então, eu vou fazer o outro café, que esse já deve estar um pouquinho frio, mas você curte frio. Gelado. É, eu vou fazer o outro aqui, que ele vai ficar quentinho, gostoso. Ah, eu quero mais quentinho aqui, tá bom. É, a gente vai moer o outro aqui. E ele vai ser mais intenso que esse também. Mas assim, sobreviveu ao café? Não, bom. Aliás, muito bom esse café. É o que eu vou ganhar, né? É o que você vai ganhar. Ah, ótimo. Sua mala vai chegar lá com o cheiro. Vou tomar, vou tomar. Não, ótimo. De café, que você não tem problema nenhum. E ele brincou contigo da carne... Sim, crua, né? Crua. Ruim, sei lá. Pois é, eu... Na real, não é a carne que é ruim, é o assador, né? Ele fala mal do assador. Mas você fez algum curso, alguma coisa pra assar carne? Não, é tipo, todo gaúcho... É, todo não, vai. Mas a maioria do gaúcho assa em casa, né? Faz churrasco. Na minha casa, o meu pai é paulista. Sim. Então, quem assava nos churrascos, assim, era o meu avô. O meu pai fazia churrasco e tal, mas a grande memória que eu tenho é do meu avô fazendo churrasco pra nós, né? E aí, quando eu passei a dominar o território, eu passei a fazer churrasco pra minha família. Então, eu era o assador da família. E aí, eu passei a morar sozinho, sei lá quanto tempo faz, uns 10, 15 anos. E aí, cara, todo apartamento em Porto Alegre tem a sua churrasqueirinha, né? Uma janelinha e tal. E, cara, aí eu passei a fazer mais e mais, né? Então, eu era o assador da minha família e tudo mais. E assim foi. Aí, cara, assar é uma parada meio automática, velho. É como, sei lá, andar de bicicleta. Todo mundo em Porto Alegre, gaúcho, acaba sabendo assar, assim. Ou tentando pelo menos uma vez. Às vezes tem gente que tem a prática, tem gente que não tem. Muita gente reclama do ponto, que é a grande brincadeira. Mas é muito passado, é pouco passado. Porque assistindo o corte do Soares, eu entendi que ele falou que sua carne estava muito passada. Tá, o que que acontece? Ele falou que estava mal, eu não entendi isso. Não, quer dizer, aquele corte que nós fizemos é um assado de tira, tá? O assado de tira não é um corte que se come mal passado. É um corte que se come ao ponto mais. Porque o assado de tira é as costelinhas em tiras, né? É um assado, é um corte uruguaio e tal, é bem comum. Então, não se come mal passado esse corte, tá? Tanto que no início eu ainda ofereço, tá, meu, o que que nós vamos comer? Picanha, ancho, acho que eu não lembro se era entranha. Eu ofereci quatro cortes e ele escolheu o assado de tira. Eu falei, beleza, vamos fazer o assado de tira. E aí eu fiz o assado de tira. Só que tanto, eu, passou demais. Tanto que ele fala, velho, isso aqui tem carvão. Só que eu nem usei carvão, eu usei lenha. Que ele tinha me dito uma vez que ele gostava de assado com lenha. Então eu fiz sempre com lenha, não botei carvão. Só que a conversa estava tão boa, meu, que eu, cara, não vou nem virar as costas pra ir lá ver a carne. Deixa a carne lá, né, tia? Eu vou ouvir o cara, né? E passou, de fato passou. Só que ali não precisa, aquele corte não precisa passar tanto. Tu entendeu? Só que ali ele brincou, meu. É, porque já tinha zoeira da sua carne, sei isso aí. Tieto, o elenco do Grêmio e do Inter, os caras adoram zoar. E Porto Alegre, todo mundo zoa a minha carne. O meu, eu como assador, sabe? Cara, eu não sei assar, que é o meu... Porque estourou isso aí, o Kahneman foi no assado uns dois anos atrás, assim. E eu fiz um... Que corte que eu fiz nele? Eu era um... Não era anti, eu era um... Puta, eu não me lembro agora. E cara, eu de fato tirei muito cedo. Eu errei a cara. E aí eu dou um talho e ele olha assim. E faz uma cara e ele fala assim... Isso aí tem que tomar antiparasita, não sei o que. Você fez no sashimi? É. Cara, e aí o Santos Otigou lá, que é um perfil que bomba, assim, lá no sul. Tirou uma foto do Kahneman, né? E pegou ele falando isso. Cara, e aí estourou o bagulho do ponto, velho. E cara, eu sempre comi mão passada, não é marketing. Eu gosto. Eu gosto de dar carne crua, velho. Tipo, eu... Você acabou, velho. Pra mim é assim que se come carne. Deixa eu te oferecer a palavra de irmão. Vamos fazer uma terapia aqui. O que eu fiz? Não, cara. Quando vem alguém do café aqui, eu normalmente não faço café, porque eu não sou idiota. Porque tem uns caras muito pica do café que algum dia vão estar sentados aí. Já veio um foda aqui que eu servi cerveja com café com eles. Você é louco? Não vou fazer. Um belo dia você assenta nessa cadeira aí. O seu Sidney, o seu Sidney, um beijo pro senhor. Ele tem um café a dois irmãos no mercado central de Belo Horizonte. Ele vende café desde 1900... A loja é de 82, mas a loja anterior dele é de 79, sei lá quanto. Eu fiz um café tipo esse aqui. Você quer? Eu quero mais suave. Pô, tu faz um suavinho aqui pra ele e tal, não sei o que. Eu falei, e aí, seu Sidney? Tá ralo, né, meu filho? Faltou pó, né? É café de Dona Inácia, sem graça. Bah! Então a zoeira que você toma da carne mal feita, eu tomo no meu café, querido. Entendeu? Então eu sou meu irmão, velho. Puta, é muito parecido. É exatamente isso. É exatamente isso. É a mesma coisa, velho. Mas é que, cara... Relaxa! Eu brinco, eu brinco lá. Cara, Tchê, ponto de carne é que nem time de futebol. Cada um tem o seu. E ninguém discute se tá certo ou errado. Tá ligado? É a escalação do teu time. Qual é a melhor escalação do Cruzeiro? Tu vai ter a tua. Sim. O teu brother vai ter outro. O cara vai ter outro. E o técnico pode ser que tenha outra. O ponto da carne não tem certo ou errado. Tem o teu ponto. Eu gosto do meu ponto. Tu gosta do teu ponto. Só que lá eu brinco com coisas. Cara, o meu assado é o meu ponto. Isso tudo é uma brincadeira, velho. Várias vezes eu fiz isso. Ah, mas a galera comprou o boi. Comprou e eu não ligo. Tipo assim, vários caras... Tem uns caras... Ah, tu tá queimando o filme do Sul pelo Brasil e tal. Eu tô aí cagando pra ti, gente. Você já fez a camiseta? Com a sua cara, o ponto errado da carne? Eu tinha antes o meu assado, o meu ponto. Aí tinha vários pontos. Aí tinha ponto do da garb, mal passado, ao ponto, bem passado e tudo mais. O fato é que, tipo, pra esse nicho que me consome, virou um ponto mesmo, assim. Ah, legal, cara. Como é que tu... Como é que tu... Cara, me faz um ponto mais duro ali que é quase cru, assim. Mas isso é pro nosso mundinho ali, né? De quem curte conteúdo e... Mas lá no Rio Grande do Sul é bem forte essa parada do assado. Ficou bem, assim, bem famoso. O negócio do ponto, principalmente. E esse negócio do Luiz, do Soares, estourou absurdamente, assim. Não, é loucura. Mas ele tava muito à vontade, cara. Ele tava muito à vontade. E ele já pegou a carne. Da hora que ele pegou, ele olhou pra você, assim, velho. Já vinha piada. Se você tivesse acertado o ponto, ele encheu seu saco. Já vinha piada. Eu acho até que eu acertei, ele tirou uma onda ali. E foi maravilhoso. Total, total. Cara, eu tenho que só agradecer a ele, assim, porque ele estourou... Eu dei um Google depois, dois, três dias depois, assim, porque foi uma loucura realmente os dias. Cara, eu achei site do Peru, do Paraguai, do Chile, da Argentina e dos Estados Unidos falando sobre aquela brincadeira, sabe? Ah, Soares vai a podcast e reclama do pão da carne. Sabe as coisas? Imagina todas as línguas. Então, acho que foi legal. Isso é a jornada do palhaço, né? É, da forma maravilhosa. Você tá sempre tentando melhorar, em constante evolução, enfim. Velho, deixa eu te fazer uma pergunta idiota. Eu comecei a trabalhar com futebol, eu, por exemplo, fui parar no futebol. Eu era do humor e do rádio, apareceu o futebol, fui pro futebol. Sim. Tanto é que eu sou cruzeirense, mas o personagem que eu imitei, que ganhou muito espaço, é um atleticano. Que é o Roberto Abras, que é um cara que fala... Desse jeito, enfim. Quais locais? Vocês têm os nossos... Sim, sim, eu tenho os locais lá também. É, enfim, mais ou menos isso aí. E aí, cara, o futebol começou a me tomar tanto tempo, que chegava uma época do ano que eu queria ver, tipo, vôlei. Porque eu queria estar num lugar sem ter obrigação, sacou? Sem ter alguém me vigiando, sem ter alguém cornetando tudo. Eu queria ver um esporte, velho. Sim. E aí, pô, achei vôlei legal. Vou ver os jogos do Minas. Ah, quer que ter o Minas, né? Quer que ter o Minas e o Cruzeiro. É, o Cruzeiro também é forte. O Cruzeiro é um absurdo. O masculino do Cruzeiro é um negócio, enfim, é absurdo e tal. Alguns dos caras vêm aqui, as meninas também e tal. E me diverte, assim. Entendi que eu quero ir no jogo. Porque no jogo de vôlei dá pra ir, ficar no meio da galera e tal. É um rolê família e pá. Por que eu fiz essa introdução? Você faz churrasco pra trabalhar. Uhum. Já teve algum dia que você saiu da gravação e tinha um churrasco pra você ir? Que você falou, putz, churrasco, velho. Porque o churrasco virou trabalho, não é lazer. É. Como é que é isso? Uhum. Tchê, já, velho. Já. E eu já falei, tipo, pra um amigo e pra minha mulher, assim. Tchê, vamos comer sushi, vamos comer massa, comer frango. Mas não vamos comer churrasco. Porque, às vezes, por exemplo, tá? Eu vim a Belo Horizonte há pouco tempo. Sim. Há uns dois meses atrás, um mês atrás. Tchê, eu gravei seis conteúdos de uma semana. Isso dá um assado por dia, mais de um assado por dia em média. Uma vez eu fui no Rio, fiquei uma semana e gravei dez. Tipo, dá dois assados por dia. Nossa, fiz dois um dia. É. Cara, tem uma hora que eu não aguento mais. Mas eu já me peguei, tipo, assim. Fiz dois, três assados direto. Pula um dia e eu tô com vontade de comer de novo. É. Eu realmente, eu gosto muito. Mas já pedi, eu não quero mais comer. Vamos, vamos, outra coisa. Vamos comer outra coisa. Vamos comer mexicano. Vamos comer poke. Vamos comer qualquer coisa aí. Mas não dá pra ser assado, velho. Não dá pra ser assado. Eu corro bastante assado. Tanto que o conteúdo já tá em 185. Fora os da vida cotidiana. É, velho. Porque vai chegar uma hora que... É bastante. Alguém vai encher o sá, assim. É humano. Duda, me ajuda com uma coisa, velho. Você é um cara que fala muito bem. Isso é muito natural e tal. Vocês usam uma palavra, que pelo menos eu como mineiro, não sei se tem mais gente acompanhando aqui. Que eu nunca sei se ela é sujeito, se ela é pronome, se ela é advérbio. O que que é? Que é tche. Tche. O tche começa a frase, é no meio da frase, é o quê? Tche, é... Eu acho que o tche é que nem porra pra carioca. É uma maneira de tu começar a frase ou uma vírgula. Sim. Então, o cara, porra, deixa eu contar pra tu. Porra, ontem é uma vírgula, né? O carioca usa porra como vírgula. Sim. Eu uso o tche pra muitas coisas. Então, eu tô, sei lá, eu tô num restaurante. Eu vou pedir alguma coisa, eu já chamo o garçom assim. Eu tô com algum amigo meu e tô indignado que ele falou uma besteira. Tche, pelo amor de Deus, já é uma interjeição. Eu uso o tche pra muita coisa. Inclusive pra vírgula, assim. Então, eu tô conversando contigo. Tche, deixa eu te dizer. É assim, eu sou viciado nisso. É uma mania mesmo. Mas não perca, porque isso é muito legal. Porque eu sei que eu tô falando contigo. É, é. Não é um ser, assim, colocado num quadradinho que não pode mexer e tal. Não, eu falo tche... Mas então, resumir, o tche é quase um trem do mineiro, assim, mas é uma pessoa. É, o mineiro, eu acho que o mineiro usa menos trem, velho, que nós usamos tche. Eu acho. Eu fiquei aqui uma semana. Olha. Eu ouvi trem. Olha. Mas eu não sei se tanto quanto se... Tô errado? Não sei. Não, eu tô achando lindo. Eu tô pensando se você ficou muito no meio da boleiragem, porque jogador de futebol é um bicho meio... Com todo respeito, meio sem pátria, né, assim, o cara é do lugar, é criado no outro, joga no outro. Respeita a boleiragem, não falando que vocês são sem pátria, não, porque vocês rodam muito. Não, por exemplo, eu usei dois mineiros, eu gravei com Everton Guimarães, que é mineiro, acho que é mineiro, né? Sim, de Vinópolis, é. E o Lucas Silva, que não é mineiro, mas tá aqui desde sempre. É, mas Goiás e Minas Gerais são dois bichos muito parecidos. É, é. Ele, ele... Mas eu não ouvi eles falarem em trem. Eu ouvi eles cortarem a palavra. Não, mas é normal. A gente economiza. A gente economiza bastante. Tanto que os assados demoraram uma hora só. Era pra demorar uma hora e vinte, vocês cortaram vinte minutos em palavra. Economizou fita. Não teve alguma gíria que te assustou de você ver a gente falando aqui, velho? FII, porque a gente não fala FII. FII, é. A gente fala FII. Cara, o I, eu fiquei impressionado, usa mesmo, eu achei que era sacanagem. Você achou que era brincadeira? Eu achei que era isso. O I, eu já ouvi, eu achei muito bom. Eu adoro entrar nele, porque eles falam muito assim, muito curtinho, meio baixinho assim, acho muito delicioso, calvinho desse. Eu adorei. Aliás, tia, quando tu viaja, é muito bom. O destaque de Carioca é muito bom, de Mineiro é muito bom. O paulista, que acho que é o que eu mais estou acostumado a ouvir, não é? Agora, o Carioca, o Mineiro, o Baiano, o do Nordeste também é muito bom de ouvir. É, a gente não consegue distinguir tanto assim, entre o Nordeste, quem que é quem, né? Eles conseguem entender melhor assim. Sim, pode ser que alguns estados ali falem muito diferente e eu não perceba. Pode ser uma ignorância mesmo. Mas assim, o do Sul, o de Catarina é muito diferente do gaúcho. Hoje em dia eu consigo entender um Catarina e um gaúcho. Nossa, é muito diferente. Mas o paranaense eu tenho dificuldade, eu acho que ele é meio paulista, meio do Sul, assim. É, o paranaense eu tenho dificuldade. Ele fala muito, termina muito as palavras. É, eu tenho dificuldade. Ao contrário de vocês. Não, mas aí é. E o Goiânico é dois bichos muito parecidos. Cara, você faz o churrasco, bom, a gente fala que é o gaúcho, tem o gaúcho da Pampa, que é da Argentina, Uruguai, tudo muito parecido ali, de certa forma. Os gaúchos. É, tem até o churrasco da lenha, que você falou que é da parrilha, né? Isso, é. Que aqui, por exemplo, é só em casa de churrascaria que tem. Ou dois ou três caras vão ter. O normal aqui. É, agora que tá na moda a parrija, né? É, junto com o American Barbie, que eu digo pra nós. Sim, sim, sim. Pra nós, assim, ah, eu quero ter uma charbroil, ou eu quero ter uma parrija, então o cara tem os dois e tal. Mas existe algum tipo de churrasco que você queira experimentar? Ou que você queira aprender a fazer? Porque o churrasco americano é diferente do churrasco desse que a gente faz. Não, o churrasco gaúcho é diferente do assado. O gaúcho faz com espeto. A gente usa a grelha, né? Tipo, eu uso grelha. Hoje em dia tá muito mais comum se usar grelha, né? Peraí, o que que é churrasco e o que é assado, então? Me explica isso. Então, eu vou tentar explicar. Óbvio, os dois são assar uma carne, né? Mas o que que acontece? O churrasco, por exemplo, churrasco e assado na verdade é a mesma coisa, mas o assado é mais uruguaio e mais argentino, né? O que que acontece? A parrinja, né? Então, tu coloca as lenhas e aí tu pega aquela brasa, né? Que cai ali e tu joga pra debaixo da tua grelha. E isso vai, o fogo vai, né? A brasa ali vai assar a tua carne. O churrasco, geralmente, tu faz, tu bota os espetos, né? Picanha, que é um corte brasileiríssimo, clássico. Tu corta eles e joga pra dentro do, né? E coloca eles em... Tipo, um bife. É, tu faz os bife, mas tu coloca no espeto. Sim. E aí tu coloca ele lá, né? E deixa lá esperando. Então, isso é churrasco. É, cara, tu... A diferença é mais da região, né? E a característica da maneira de assar a carne. É só isso. E também componentes que fazem... Que compõem, né? Que são secundários no churrasco. Por exemplo, os acompanhamentos. O assado, tu faz muito legume. O assado... Hoje não chega a fazer legume, né? Tu não faz muito legume. Faz muito queijo. Queijo parrejeiro. Paga uma panela de... Ah, mas lá já existe isso? Com todo o respeito. Não, porque uma vez, quando o Ronaldinho Gaucho estava aqui, ele falou, cara, churrasco aqui tem que ter queijo. É, gente. Da onde que tiraram isso? Falei, pô, será que no sul não se tolera queijo na churrasqueira? Não, eu faço... Eu faço um queijo em todos os meus assados, eu faço queijo. Ah, tá. Todos. E faço legume também. Que é gostoso pra caramba. Que é, que é gostoso. Que é muito bom. Mas o churrasco, por exemplo, tem muito churrasco. O clássico mais ali da região, sei lá, de Uruguaiana, mais da fronteira e tal. Faz muito costela, 12 horas. Então, tu, 6 da manhã, 5 da manhã, os caras fazem um negócio de fogo de chão, assim, né? E aí, crava duas paletas de costela, assim, deixa 12 horas assando aquela lá. Ah, que lindo. Então, esse é uma outra... Outro churrasco, vamos dizer assim. Porque os cortes também vão mudando, né? A maneira de tu assar. Então, tem uns que precisam... É o corte mais rápido. A entranha, por exemplo, acabou. É um negócio desse tamanho, assim, meu. É uma delícia, é bom pra caramba. Né? Pô, aí tem outros que tu já deixou um pouco mais, outros que tu deixou um pouco menos. Mas eu acho que é mais os cortes e a maneira de fazer. Mas tudo é churrasco, tudo é assado. É sinônimo. Tá, me dá a sua xícara, que eu vou só esvazer ela no nosso copo de lixo. Que você vai experimentar agora a prensa francesa. Ah, eu tô... Que é o mesmo café feito de outro jeito, tá? Tá, vamos lá. Porque você não sabia o que ia tomar café. Não usei a minha mesa, eu tô aprendendo hoje. Isso aqui é uma prensa francesa, o café do Cris. Que o Cris me mandou, você está curtindo. O café do Cris é arroba Cris, o barista. Tá? Esse é um café das Matas de Minas. Ele é colhido a mil metros de altitude, torra média. E o Duda vai ganhar um desse aqui. O cheirinho, Duda, variou alguma coisa? O cheirinho, maravilhoso, tio. Cheiro bom, né? Sim, a intensidade. Você consegue perceber que ele está um pouco mais intenso? Não, não. Me faz pergunta difícil. Pô, você dá carne para os outros? Vem, fala do café também, porra. Enquanto o Duda experimenta, eu vou fazendo aqui o nosso... Tem o Cold Brew Tonica, que é um café extraído a frio com tônica. E tem o Expresso Tonica também, que é um café com água tônica. Como aqui eu faço a prensa francesa, eu vou fazer para o Duda um prensa francesa tônica. É, que ele falou que ele gosta de bebida fria e tal. E hoje aqui em BH o dia está muito quente. Então, isso aqui é incrivelmente refrescante. Vamos ver se o Duda vai rolar um react da cara dele de surpresa quando ele experimentar. Bom, o cafezinho, Duda? Vamos converter um gaúcho ao café. Mais um, estamos precisando. É bom mesmo. Não é silêncio, é admiração ao café. Você que está vendo esse podcast. Estou curtindo. Cara, o churrasco tem um ritual. Tem. O café também. O ritual te cativa, velho. Seja do churrasco, de alguma outra coisa na sua casa. O churrasco, ele faz com que a gente... O churrasco, para mim, ele não é só comer, almoçar, jantar. Para mim, o churrasco é uma confraternização. É estar com amigos em volta do fogo. Poder servir. É um ato de muita gentileza. Então, geralmente, o cara que assa é um cara que quer ser... Quer estar ali proporcionando algo para alguém. Então, é muito difícil que alguém vá fazer um assado para duas pessoas. Geralmente, tem mais pessoas. Então, é uma confraternização. E eu acho que o fogo é uma coisa, assim, que reúne mesmo, sabe? E cativa. Pô, é bonito isso aí, gente? É, ele estava mais bonito, mas eu errei. Porque eu me ensinou. Você errou demais? É, eu dei uma... Você botou muita... Não, eu dei um taio aqui e o café abaixou. Duda está agora com um café que é uma prensa francesa com tônica. Você pode fazer o seguinte, Duda, para experimentar, tá? Você pode dar uma primeira bicada nele assim. E depois você vai misturar. Eu fiz um pouquinho errado, ele misturou mais do que eu queria embaixo. Olha! Aí. Pô, achei bom. E agora, mistura? Mistura, pode misturar para ele ficar homogêneo. Nessa colherinha mesmo, ele vai... Vai tudo aí. Eu brinco muito, Duda, que isso é uma bebida... Que dá para tocar pelo refrigerante de cola preto do rótulo vermelho. Mais fácil. 800 vezes mais saudável, porque ele tem água tônica e café. Sim, não tem açúcar, por exemplo. Não tem açúcar. Porque a água tônica tem pouco açúcar, né? Tem pouco, tem um pouco, tem um pouco. Ele não vai ter aquele tanto de soro, essência de caramelo e não sei o que. Muito bom, velho. Mas que é melhor que esse café aqui. Isso aqui que tu fez. Um abraço para o Cris aí, Tchê, mas... Porra! Esse aqui eu gostei. É, esse aqui eu acho bebida gelada. A dor é isso aqui. É, agora é fazer em casa, velho. Você e dona patroa, fazer um cafezinho com água tônica e gelo. É, foi esse aqui que foi para cá? Mesmo café. Coloca mais um pouquinho. Não, se você quiser eu faço. Você quer mais café, eu ponho. É, eu coloco um pouquinho mais e vou misturar. Aí, tá bom. Nossa. Não, dá para fazer até com outra aqui, se você quiser, com água tônica. Não, tá bom, tá bom. Dá para fazer também esse café com água, o café extraído a frio com água de coco. É o Coco Brew, que é o coco gelado, água de coco gelada e café extraído a frio. Isso aí não é muito difundido, né? Essas experiências que tu estava passando aqui. Muito legal isso aqui, Tchê. Duda, tem um lance que eu bato muito aqui, que é o seguinte, cara, olha que loucura. Eu fui no Vietnã uma vez e fiquei horrorizado com uma gringaiada comprando café no Vietnã. Ah, é? É, horrorizando. Parece que o mundo vai acabar, os gringuetas na loja compram café, 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 café. Na 15ª loja eu fiquei puto, porque eu falei, cara, eu sou da terra do café. Pois é, o café é um produto muito brasileiro, Tchê. Não, e Minas Gerais, se fosse um país, seria o maior produtor da terra. Eu falei, como que o povo não sabe dessas coisas lá? Aí eu voltei e fiz um guia das cafeterias de BH, guiacafe.com.br. E eu falei, cara, a gente tem que difundir mais essas coisas, porque é muito simples. Você está tomando café, água tônica. Mas não é qualquer café, né? É um cafézinho de qualidade, né? Sim, é um cafézaço, é um cafézaço. Que nem as carnes que eu faço lá, porque eu falo assim, ah, não, fazer um churrasco, tá, mas é melhor fazer um churrasco. Uma carne de qualidade, velho. Sim. É outra coisa. Sim. Imagino que esse café aqui seja um café... É um cafézaço, é, o Cris é super... Top, né? Cris é super legal. E esse café, para quem está com medo desde o início, ele tem notas de chá de rosas e caramelo. Jairo Soares se mudou... Ah, aí tem história que Jairo Soares se mudou para São Sebastião do Anta, mantém a tradição das famílias, dedicado ao café especial. Muito bom, né? Duda, para a gente caminhar para o final aqui, para quem você quer fazer um assado? Cara, agora, assim, muita gente diz, ah, chegou no topo, não tem mais para onde ir, né? Mas eu não vejo assim, eu acho que tem várias pessoas que têm histórias interessantes e não necessariamente sejam do tamanho do Soares, né? Tem um cara que eu queria muito fazer, que era o Luan. Legal. Pela história que ele tem no Grêmio e pela sua história de vida. O assado tem o objetivo de ser uma espécie de documento da vida ou de alguma parte da vida das pessoas. Então, dificilmente eu repito convidado, porque eu acabo abrangendo bastante coisas da carreira dos jogadores, dos, sei lá, jornalistas, etc. Então, eu queria muito fazer com o Luan, estou tentando e ele está um pouco ainda reticente pela vinda dele, ele não tem jogado e tal. Ele disse, cara, eu queria esperar eu jogar um pouco mais. Eu queria muito fazer com ele. Assim, dos mais palpáveis, o Luan era o que eu mais queria fazer. Qual que é o não palpável? Eu quero saber desse, viu? Cara, não palpável. Eu quero sempre falar de Bruno James, sei lá, vai. É, não, não palpável hoje, assim, é chegar perto do Neymar, chegar perto do Messi, chegar perto do Ronaldinho Gaúcho, que é dificílimo. Sim. Dificílimo. Sim. Chegar perto do Romário, que eu já tentei e está bem difícil. Tem nomes muito grandes que eu sei que dá, tipo o Zico. Eu sei que dá, porque já conversei com ele, ele, quando foi no Futebol Rio para gravar, ele já estava em São Paulo e eu disse, cara, próxima vez a gente grava. Então, são caras muito grandes, mas, cara, tem tanto cara, assim, legal, sabe? Pô, Rogério Senna, um cara que é um ídolo, tem muita história. É, sabe, tu pegar alguns ícones de times e poder proporcionar um momento mais íntimo e de contexto, que eu acho que essa é a grande, grande, grande legado que os podcasts deixam, assim, é esse momento que o cara pode contextualizar uma resposta, né? Geralmente jogadores e tal, eles falam em coletiva só, entrada de jogo, pós-jogo e com respostas às vezes óbvias e prontas. Por que que, pô, nas últimas semanas a gente viu o Marcelo indo, o Felipe Luiz indo, o Soares indo a podcast, o Gabigol num podcast, sabe? Caras muito grandes. E por que que esses caras estão indo em podcast? Eu acho que também é pra eles terem a oportunidade de contextualizar um pouco a vida deles, sabe? Ou momentos. Ali a gente soube que, por exemplo, o Gabigol e o Marcelo não se odeiam, né? Senão a gente ia até agora achar que os caras brigaram e tal, não brigaram. A gente ia entender que, sei lá, o Felipe Luiz acha o Renato um puta de um treinador e não um cara que fica na praia. Sim. Como um estereótipo. Então, essas coisas eu acho que o podcast nos traz. E tem várias pessoas que tinham que ter a oportunidade, sabe? E a gente abre essa oportunidade, né? Programas como o nosso tem essa característica. Então, tem vários caras que eu gostaria de poder ouvi-los, assim. Legal. Ó, antes de acabar eu tenho que te entregar essa camisa aqui, porque eu estou vestindo camisologia. E o Alisson mandou pra ti essa daqui. Ele falou que a Alisson aqui deve. Ele selecionou uma camisa, rasga esse trem aí. Você falou que você ouviu pouco trem aí. Fala trem. Enquanto o Duda vai abrindo, gente, o seguinte, a camisologia. Você vai encontrar várias opções de camisas com as cores do seu time do coração. Tem camisa xadrez, que por acaso eu estou aqui de frente com o gremista. A gente traz duas, né? Joga, isola isso no chão que eu deveria estar aberto. Você não falou que eu ia mandar dois envelopes. E quem entrar na camisologia, essa camisa que eu estou vestindo também, é camisologia. Você vai procurar no arroba camisologia ou acessar camisologia.com.br. E se você usar o cupom TomeiGosto, você terá 10% de desconto. O Alisson mandou uma goiabada, cascão pra você aí, pequenininha. Fala Duda, prazer em poder te presentear com uma das nossas camisas. E como gremista fanático, quer escolher uma xadrez tricolor nas cores do gremio. Espero que goste. Aí que ele segue. Ah, ele fala de um programa que eu fiz aqui, muito bom. Forte abraço, Alisson. Obrigado, Alisson. Aí, Alisson mandou a camisa da camisologia pra você. Ah, ele mandou a amostra de tecido pra você ter na sua casa. E aí, ó, tricolor, essa é uma fanela pra você usar lá, porque a gente sabe que o sul volta e meia fica mais frio. Vamos usar certo, velho. Aí, camisologia, tá aí. Obrigado, velho. Arroba camisologia. É bom o cara ganhar um presente que de fato a gente vai usar, porque é maravilhoso, velho. Que bom. Café, pô, saí grande aqui de hoje. Não, e você ganhou um boné, Tomei Gosto também, que tá à venda na camisologia. Esse aqui também é meu. Esse é seu. O café também, velho. O café também. Sempre com café, é com camis. Faz o kit aí. E a goiabada que o Alisson mandou. O grandaço, velho. Além da uma goiabada cascão. Goiabada cascão. Duda, pra gente acabar aqui com chave de ouro. Eu sempre pergunto. A refeição perfeita com a companhia perfeita no lugar perfeito. A refeição perfeita com a companhia perfeita. Cara, atualmente, poder fazer um assado na minha casa com a minha esposa. Que eu vou, né? Vou recém-casado, eu não sei quando foi, mas é o caso dia 20 de dezembro. Você já tá casado. Então, eu já casei. Já tá casado. Então, hoje é o programa que eu mais gosto. Você poder ficar na minha casa. A gente não mora junto, porque ela trabalha em São Paulo. Então, poder ter ela perto de mim. E fazer um assado, que eu sei que ela ama o meu ponto. Qual corte? Ela gosta muito de bifeante e o mal passado. Que é o que ela gosta muito, assim. Então, quando não sou eu que assa, a gente vai a algum lugar, ela fica louca. Tia, para de ir em restaurante. Vamos fazer noz em casa, tia. A gente assa bem melhor. Então, hoje esse é o programa, cara. É ficar na minha casa, na minha churrasqueira, onde eu faço programas. Mas poder fazer pra minha esposa, assim, é uma das coisas que hoje mais me cativa, sabe? E é isso, né? Lugar, refeição. Entrada, como é que é? O anjo com o quê? O que a gente faz, geralmente, em casa, ela gosta muito de um queijo parrigeiro, com bifeante e cenoura assada, assim. Ela é apaixonada por cenourinha assada. Então, eu faço pra ela ou um brócolis ou couve-flor e cenoura e deixa assar bem, bota um queijo ralado, um queijinho parmesão em cima e pá! Que lindo, velho. Bebida que acompanha. Eu vou tomar um uísque e ela provavelmente vai tomar uma cerveja ou um vinho branco, que são as bebidas que ela mais gosta. Tem sobremesa? Tia, gente, não é muito... Eu não sou muito doce, mas ela sempre pede um chocolate, sempre. Então, provavelmente, ela vai comer algum chocolate. Eu não sei exatamente o preferido do momento, mas ela sempre pega um tiragosto no final. Que lindo, cara. Obrigado pela gentileza, pela grandeza de você me atender. Espero que você tenha curtido. Você que ouviu o Duda Garbi, até agora não serve os canais deles todos. Duda Garbi em todas as redes sociais, YouTube, podcast, Instagram, Twitter, ele tá também. Siga o Duda Garbi. Um assado para, eu não sei se você não viu até hoje, veja que você tá perdendo. Duda, foi uma honra te receber aqui. Muito obrigado. Foi um papo agradabilíssimo, muito bom, diferentes dos outros que eu já fui. E isso que dá a dinâmica para o programa, né? E essa aqui, vou fazer certo em casa. Não, me manda mensagem, qualquer coisa, eu te oriento. Eu vou precisar, velho, porque isso aqui é muito bom. Tamo junto. Então, aprendi hoje mais uma e tá muito bom. Valeu, você que ficou no Tomegosto, muito obrigado até agora. Segue aí, dá uma ouvida também nos papos em áudio, porque tem um outro pretinho que participou conosco aqui, o Fetter. Alexandre Fetter, o alemão, tá em áudio lá também do Pretinho Básico. E esse intercâmbio, 98 Futebol Clube, ou Grafite, fala o nome do Grafite e Pretinho Básico. Tinha que acontecer, mas porque a gente é igual primo de longe, que não encontra. É verdade. Tinha que conversar, nós somos um bicho muito parecido. Valeu, gente, um abraço, tchau, tchau.